Cara, eu quase caí igual a tu, assim, cara Pia da puta Olha só como é que vai ficar meu punho agora Eu pisei num lugar aqui, mas foi em faça Porra, olha aqui Passa a mão ao contrário Nossa, tá louco, galera Ah, me deu caralho Ah A CIDADE NO BRASIL Ele pulou pela ponte Cara, eu pisei no freio e não freou Ele pulou 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá legal. Tá trancado lá. Tá toleiro? Tá legal. 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 Caralho! 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 Tá trancado? Caralho! 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Música É, aí tá bom. Vai lá sair até lá. Vai lá sair até lá.